Fala galera, aqui é o Balto com mais um vídeo de Last Day, galerinha, olha a base que veio, olha o nome da base, Clarinha, Clarinha, é um tipo, é um nome que eu não me lembro muito bem, tá? Se eu invadir ela, não fixou na minha memória e já tem muito tempo, mas vamos entrando aqui, já vai deixar seu like, compartilha o vídeo com o amigo, bora ver aqui galera, o que que pega nesta base, temos aqui a nossa motoca, temos aqui o carro, temos aqui uma base e temos aqui o que mais, vamos bizoiar, vamos bizoiar, vamos bizoiar aqui o que que tem, ó, é, beleza, é, a basezinha aí normalmente, ou normalmente, a basezinha comum, parei de level 2 aqui, pelo tudo indica, vamos ver lá a parte de dentro, ó, uns baúszinhos aqui, né, vamos aqui, vamos aqui, e a gente joga dinheiro no chão ali, ó, o dinheiro caindo, velho, que que é isso, vamos, 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 mais dois baús aqui, né, então a galerinha, o que que essa base aí tem pra nós, eu quero tirar um printzinho aqui, ó, vamos lá, vamos lá, 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 aí, aí, vamos ver o que essa base tem aí pra nós aí, acredito que vai dar pra quebrar todos os baús, né, começando com esse, um baúzinho aí normal aí também, uns corinho e tudo mais, a Lara já sentou, velho, que que é isso, vamos lá, vamos pegar essa porrada aqui, ó, pega essa porrada, ó, cortem todo mundo, corta todo mundo, vamos que vamos, vamos que vamos, beleza, corta esses aqui também, ó, de boa, e aqui também, ó, ó, de boa, de boa, de boa, vamos ver o que que temos aqui, ó, madeiras, né, é, vou segurar um pouquinho aí, né, pra ele pegá-las por último ali, ó, uma aqui, essa aqui eu já vou pegar, apesar que aqui é só três, né, esse aqui fica aqui por enquanto, ó, alumíniozinho ali, muito bem-vindo, vamos aqui, ó, pedras e uma bauxita, não quero só uma bauxita, vamos quebrar os baú aqui debaixo aqui, ó, vamos nesse aqui, ó, e já tá vindo zumbi, eita, nós, ó, eles ficam tudo aí, tá, todo mundo aí, eles não ficam entrando aí não, porque vai ser já a base, hein, eu não quero que o dono chegue e veja essa base suja de zumbi, não, vamos aí, ó, corta aí, ó, enchendo minha vida, e já era aqui também, vamos ver aqui, ó, também nada que eu precise, nada que eu vá pegar, né, por enquanto tem itens bem tranquilos aí, bem comuns, ó, aqui, item de cura, vamos pegar, o que que eu tô usando aqui como cura? pra você, ó, eu vou completar ele aqui, ó, e pega você, e vou usar esses itens aqui, ó, pra me curar até o momento, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já vou pegar essa cenourinha, já comi, e vamos aqui, ó, deixa eu só passar outro trem aqui pra cá, ó, passar isso aqui pra cá, vamos aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui, é, bilhetezinhos, até então vermelho vai, z eletrônico aqui vai, tá, por enquanto é isso daí, vou continuar quebrando aqui, quebra, 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 ó, ó, zumbi, 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 ah, só porque eu falei que não ia deixar os zumbis entrar na base, eles estão aqui, véi, que que é isso, véi, ah, sacanagem, sacanagem, esses bichão, ó, cortando todo mundo, com a Lara aqui me ajudando, ó, beleza, e já era, já era, vamos quebrar aqui, ó, quebra, 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 ah, mais eletrônico, como eu não lembro quantos eletrônico tem no outro lá, ó, já vou pegar esses aqui, ó, então eu quebrei tudo que tem de baú, né, então vamos ali alimentar nossa motoquinha, vamos alimentar lá, alimentar lá, ah, vou pôr você aqui, você aqui, né, vou pôr, é, vou encher essa gasolina aqui, ó, e pôr essa aqui, vamos voltar com minhas machadinhas, né, e vamos voltar com esse, ó, motoquinha ali já tá cheia, e vamos lá, galera, pegar os melhores itens que temos nessa base, começando, ó, por esses aqui, ó, aqui nada, ah, por enquanto é só, vou beber essa água e pegar aquela lá ali cheia, né, ah, aqui, deixa eu deixar essa machadinha aqui, na verdade, é, não, tá certo, é, não, não, vamos mudar aqui, ó, o que que pega? Eu não quero levar esse facão não, tá, vou levar esse facão aqui não, então eu preciso de alguma coisa pra ficar no, no, no lugar dele, né, então a gente vai pôr esta aqui no lugar e vou jogar, ah, vamos jogar esse couro pra cá, beleza, aí o facão fica aí, ó, me libera mais um espacinho pra me levar, seja lá o que for que eu for levar aqui, ó, aí vamos ver agora, vamos começar aqui de cima, aqui, ah, vamos supor que eu pego as tintas, mas não sei se eu vou levar, aqui, ó, ah, esses outros itens eu não estou precisando, então não vou levar, né, aqui, deixa eu, vamos completar os eletrônicos ali, por enquanto esse bilhete verde aqui vai também, ah, aqui, não, pedra não preciso, aqui não, pega essas madeiras aqui, né, que eu uso muito, então, ó, vou pegar esse pedaço de pano aqui, vamos ver se eu quero trocar alguma coisa, galera, eu acho que eu não vou pelos itens que tem, eu não vou trocar, vou levar dois bilhetes verdes, tô levando, galera, tô levando todos os bilhetes que eu acho, né, porque tô trocando muitos bilhetes, né, vou até ali ver quantos bilhetes que eu já tenho na minha base só das últimas invasões, porque quem acompanha meu canal sabe que eu sempre troco bilhetes, eu sempre tô pegando bilhetes de invasão, guardo separado dos outros ali que eu tenho e vou lá na casa Matalfa e troco, tá, então vamos ver aqui quantos bilhetes que eu tenho. Então, galera, o que que acontece aqui, ó, até que eu não tenho tanto, tem um cajinho de bilhete, né, porque eu troquei recentemente, né, os bilhetes lá e esses aqui foram das últimas invasões aí, né, inclusive, eu abri uma caixa de esquete, olha que caixa top, galera, veio lança-granada-ska-VSS, galera, muito top mesmo essa caixinha aqui, né, não veio uma roupa completa aí da Swat, mas tá de boa, porque a missão anterior aí, galera, pediu pra eu pegar dois C4, então eu já fui lá, quer dizer, pediu pra eu pegar um C4, né, eu fui lá, já abri. Missão atual, ó, fazer cinco machadinhas, beleza, abriu a caixa azul, ok, tá ok, é... 20 placas de ferro aqui, ó, já vou colocar pra fazer, ok, coronando na fábrica e matar o cego, esse aqui é a missão que a gente faz assim, ó, pulando e sorrindo rapidão, né. Então, galerinha, o que eu vou fazer? Vou lá trocar esses bilhetes aqui, né, vamos correr lá pra casa matar alfa. Então, galerinha, tamo aqui, ó, né, como já falei muitas vezes, né, então você só rapidinho aqui pra quem tá começando o jogo, bilhetes da casa mata alfa, galera, que você conseguir invasão e tudo mais, vocês vão trocar eles aqui, tá, troque aqui. Somente quando chega o momento em que você tem muitos e muitos bilhetes, agora eu tenho muitos e muitos bilhetes que eu posso abrir isso daqui direto. Então, nessa situação, eu troco aqui por disquete, tá, mas no caso aqui, ó, eu vou trocar só amarelo e o verde, tá, o vermelho ali, ó, eu não vou trocar, ó, vamos pegar outro disquete, ó, eu vou pegar outro disquete e, ó, quase que pego outro disquete. O vermelho eu não troco, porque como a gente quase não invade a casa mata alfa no modo normal, pra pegar bilhete, a gente invade mais no protocolo ativado, então, é, eu tenho menos bilhete vermelho do que eu tenho verde e amarelo, né, que nas invasões a gente pega muito verde e amarelo, então, os vermelhos eu não troco, eu guardo, tá. Então, galerinha, vou finalizando por aqui, muito obrigado, eu sou o Bolto, te vejo no... Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí, que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, periquito, zumbi, dinossauro... Não, peraí, apesar que sou dinossauro, pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição. Tchau, tchau, tchau.